E aí galerinha do bem, aqui quem fala é seu amigo DJ Clay 2, eu e meu amigo Alain, conhecido também como Newport Noi, fazemos esse canal do YouTube e da Twitch intitulado Nubons, os nubes que também são bons. E o intuito desse vídeo é mostrar o que veio no Eververso desta semana, de 20 a 27 de setembro de 2022. E você que tá chegando agora e não tá inscrito no canal? Se inscreva, dê um like, compartilhe, se quiser se tornar membro, você pode participar do grupo exclusivo de membros e apoiadores, aonde tem a marcação ali da jogatina, você pode tirar dúvidas mais diretamente comigo, DJ Clay 2, ou com o nosso Alain Newport Noi. Bora para o vídeo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Procurando por alguma coisa em particular, guarde-me. Demore o tempo que precisar. Posso esperar. O nosso inventário tá cheio. Então, não tem pressa. Tem pressa, bate-me. Tem pressa, bate-me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal